Deus quer O homem sonha A obra nasce Deus quis que a terra fosse toda uma Que o mar nisso já não se parasse Sagrou-te e fostes vendando a espuma E a lorra branca foi de ilha incontinental Correndo até ao fim do mundo E viu-se a terra inteira de repente surgir Redonda do azul profundo Quem desagrou o criou-te português Do mar e nós intimos teu sinal O princípio do mar O império Se despedes Senhor Falta cumprir-se português